Depois de várias especulações sobre o time da FURIA podendo ter mudanças, a cara e CEO da FURIA fala abertamente no seu Twitter sobre possíveis mudanças que podem acontecer com o time. Mas de forma inteligente, não de qualquer jeito, como a torcida pede para fazer todos os dias. Mas por que a torcida pressiona tanto esse novo elenco da FURIA? Temos dois pontos, investimentos altíssimos e também péssimos resultados nos últimos campeonatos. Mas e o Fallen, Ale? Já deu seu tempo, deveria aposentar. Eu já não vejo dessa forma. Sou um grande fã do Fallen, mas o desempenho dele está muito bom. Não podemos negar. E querendo ou não, as últimas jogadas e o tanto que ela ajuda a FURIA nesses últimos jogos, mesmo perdendo, já falam por si só. Estamos juntos. Beleza, Fallen. Ih, a distância que chegou. Beleza, Fallen. Aqui é tudo nosso, velho. Um X3. Vamos! Bora! Não! Não! Nossa, ele ainda zoou. Nossa, ele estava sem FURIA. Beleza, X1. Está zoado ele, Fallen. Beleza, beleza. Não tem kit, o Fallen. Beleza! Tomou no pé! Tomou na perna! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Primeiramente, vamos falar do 0-3 no primeiro Mundial de CS2. Uma passagem ruim pela Yem Chengdu. Vencendo apenas no time da LinVision e perdendo para Maus e Heroic e sendo desclassificada. Quem torce bastante para a FURIA e acompanha mesmo, sabe que esse core de arte Yurikacerato é muito raro de se desfazer. Desde muitos anos é dessa forma que eles fazem, mudando apenas dois jogadores para tentar achar uma forma de encaixar esse novo time. Mas isso aí é errado? No meu ponto de vista, não. São os dois jogadores que mais desempenham no Brasil em alto nível, Cacerato e Yuri. E o arte como um dos melhores em game líder do Brasil. Mesmo vencendo pouquíssimos campeonatos, não podemos negar a grandeza do arte de sempre deixar a FURIA jogando em alto nível. Mas de um tempo pra cá, o estilo de jogo da FURIA não consegue passar desse nível, de apenas jogar em alto nível para conseguir ganhar campeonatos. E com isso vem a contratação de Fallen e Cello no lugar de safe drop, para tentar melhorar e tentar dar esse pulo aí para vencer campeonatos gigantes. Investimentos gigantes espera resultados da mesma forma, não é mesmo? Vamos lá, segundo a GE Sports, Fallen é contratado pela FURIA por valor milionário. Segundo apurado pela GE, a FURIA acertou a contratação de Fallen por 700 mil dólares, equivalentes a cerca de 3,5 milhões na cotação atual. Já o Cello não sabemos o valor exato, mas sabemos que a FURIA gastou muita grana nessa contratação dessa dupla. Porque quem não lembra aí da FURIA gastando dinheiro até para o time ser anunciado lá na Times Square, em Nova York? Na minha opinião, a FURIA não precisa trocar qualquer jogador. Entrar um Biguzeira, sair um Cello, sair um Fallen para entrar outro jogador. Na minha opinião, na line da FURIA eles não deverão mexer. Como eu já falei em vídeos antigos, não precisa mudar. Jogador, experiência, mira, tudo isso o time da FURIA tem. E ainda por cima tem o Arte e o Fallen, mesclando dois jogos diferentes. Eles só precisam aliar essa nova forma de jogar. Isso é fácil? Obviamente que não. Agora o que os fãs mais querem que saia do time é o coach Guerri. Um excelente profissional, mas não sabemos o que acontece lá dentro. Se ele realmente tem muita autoridade no time ou não, certo? Ao meu ver, os coaches deveriam ter muita autoridade dentro do time. Como forma de jogar, estilo de jogo e etc. Igual ali vemos no futebol. E caso de má desempenho, ele deve sustentar esse peso. Então o Guerri vai sair do time? Isso aí não sabemos. Mas o Akari fala sobre o que pode acontecer e possíveis mudanças dentro do time. No tweet do CEO, ele diz... Vamos lá, galera. Por tópicos para facilitar o entendimento. A FURIA nasceu há seis anos. E hoje somos top 10 das maiores organizações do mundo. Uma empreitada brasileira, feita por brasileiros. Se você não reconhece isso, boda. Nós somos muito orgulhosos e vamos continuar crescendo. Se você reconhece, obrigado demais pelo apoio sempre. Segundo, o CSGO sempre foi muito importante. Ajudou demais a construir tudo isso. E essa galera é merecedora de um respeito enorme. Nosso e deveria ser de vocês também. Sei que muitos respeitam e somos gratos. Terceiro, nunca fugimos a nenhuma alteração. Quando elas não acontecem, é por duas razões. Não queremos ou não é possível. Por registros, datas, disponibilidade de mercado ou dinheiro. Quatro, nunca existiu proteção a ninguém. Os impeditivos de mudança são apenas o do item 3. Porém, vamos sempre pensar estrategicamente e não populista. O futebol brasileiro faliu dessa forma e por outras razões também. Isso não significa que as mudanças não agradem ao povo, como já ocorreu no passado. Cinco, o momento do CS da Fúria requer mudanças sim. E serão feitas da forma mais inteligente e possível que conseguirmos. E no curto prazo. E pelo que fala, nesse curto prazo vai ter mudanças sim na Fúria. Aonde? Não sabemos. Eu espero, galera, que realmente não aconteça aí com os jogadores. Porque jogadores têm experiência, têm mira, têm até demais. Mas falta ali encaixar um método diferente de forma de jogar. Apenas isso. Creio eu, na minha visão. Mas, Ale, e o Biguzeira na Fúria? Pode acontecer? Sim, galera. Tem uma chance aí de 1%, para não falar zero. Por quê? Ele é um dos jogadores que salva a organização da PEN no CS. Fez um excelente desempenho no mesmo. E dificilmente a Orc vai liberar a Biguzeira para a Fúria. E não faz muito sentido o Biguzeira na Fúria. Desses três melhores GL do Brasil que temos, a Fúria já tem dois. O que falta, que eu já falei, é eles apenas se alinharem dentro do game. Dentro do servidor. Parece que eles mesmos estão se sufocando e se perdendo dentro dos jogos. Vamos perdendo situações de vantagem. O Quartes no Pistol. E várias decisões erradas em vantagem. Então, ao meu ver, galera, a Fúria não precisa de uma mudança radical ali novamente, como mudança de jogadores ou até maior, sei lá, uma reformulação da line inteira. Eles precisam ser eles mesmos aquela Fúria do começo, vocês lembram? Aquela Fúria que fazia live, mostrava jogadas dentro do treino. A galera curtia muito, mas muito ver os highlights, como eles treinam, vlogs explicando a situação do time. E parece que isso tudo foi se perdendo com o tempo. E parece que tem uma pressão enorme ali na Fúria que não precisa e não deveria realmente acontecer. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, basicamente é isso, galera. Espero que a Fúria volte com esse diferencial deles, criando aí bastante conteúdo pra galera, acalmando o fã, mostrando os problemas deles para tentar solucionar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de atualização. Esperei um pouquinho de tempo ali pra ver se alguém mais ia falar algo sobre, mas apenas o Ash tem uma declaração falando ali que alguns torcedores ali falam muita merda, etc. Mas eu não achei tão relevante pra trazer aqui no vídeo, fechou? Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu, não se esqueça, deixa o like e pode comentar aí o que você quiser sobre opinião. Mas, obviamente, né galera? Seja respeitoso aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal, deixa temas aí de vídeo que eu posso trazer aqui pra vocês que vocês querem assistir. Lembrando, separei dois vídeos aí pra vocês continuarem assistindo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!